E aí galera, beleza? Bem-vindos ao canal Rairo Ligoji 98, aqui quem fala é o Guilherme E hoje nós vamos falar, hoje nós vamos começar, na verdade, nós não vamos falar sobre, nós vamos começar uma nova série aqui no canal Chamada Papo Jurássico Que é uma série que eu comecei no canal uma vez, mas só teve um episódio e não deu muita view Mas eu vou começar a trazer essa série de volta, porque eu quero ver se essa série me ajuda a crescer o canal e em breve monetizar-lo Então vamos lá Primeiro episódio aqui do Papo Jurássico vai ser falando sobre a descoberta do primeiro dinossauro Que esse ano completa, acho que 200 anos, é, 200 anos Esse ano completa 200 anos que foi descoberto o primeiro dinossauro O primeiro dinossauro foi o Megalossauro Sim, o Megalossauro, muita gente pensa que foi Guanodonte, mas na verdade foi o Megalossauro E eu vou contar a história da descoberta do Megalossauro Bom, vamos lá Eu tô aqui com o roteiro, deixa eu abrir o roteiro, beleza Bom, o Megalossauro, ele viveu, antes vamos falar um pouco do Megalossauro Ele viveu na região que hoje é a Europa E lá em meados de 1676 foi encontrado na Inglaterra o primeiro osso fossilizado desse dinossauro Mas ninguém sabia que se tratava de um animal pré-histórico Aí muita gente pensou que seria um osso de um homem gigante mencionado na Bíblia Ou pensaram que seria um osso de um dragão Muita gente duvidou disso, mas não tinham conhecimento na época de que era um animal pré-histórico Não existia paleontologia naquela época Então, mas foi bem mais tarde, acho que foi uns dois séculos depois Século, né? É, séculos, dois séculos depois William Buckland É o nome desse cara Ele estudou os fósseis descobertos na mesma região Que esses mesmos fósseis, ele descobriu esses fósseis na mesma região da Inglaterra Mas o conhecimento já estava maduro, já era o suficiente para entender Desculpa Os tais ossos que pertenceram a um animal pré-histórico gigante Que foi batizado de Megalossauro mais tarde Mais tarde ele foi batizado de Megalossauro Sobre o osso de 1676, nunca mais houve notícias Mas isso indica que se estava do fêmur de um Megalossauro adulto Aí pensaram que era um osso de um humano gigante Mas na verdade era um osso, era um fêmur de um Megalossauro adulto É, porque na época a gente pensava que num... É, na época... Eles pensavam que era tudo dragão, né? Vai entender Aí teve... Aí o Megalossauro foi o primeiro dinossauro a ser descoberto E ele foi o primeiro dinossauro a ser descrito cientificamente No ano de 1824, exatamente, há 200 anos atrás Pelo seu descobridor, William Buckland O nome Megalossauro apareceu pela primeira vez por Buckland Quando a recém-formada Geological Society of London Que é uma... Acho que é uma... Não sei direito o que é É uma... Acho que é uma universidade Ou então... Um museu E pelo formato dos dentes Conclui-se que tratava de um predador de 12 metros de comprimento E do tamanho de um elefante Na época pensavam que ele tinha o tamanho de um elefante Mas depois descobriram que ele não era... Que ele não era tão grande assim Porque o Megalossauro ele não é um grande predador Ele só é um... Ele só é um predador médio, vamos dizer assim De alguma forma eles eram de fato um grupo de répteis extintos Foi... Foi uma ideia radical Aí... Ele comenta aqui e tal Que era uma raça de répteis extintos A palavra dinossauro, na verdade, ela só veio existir 20 anos depois A ideia do anatomista Richard Owen É, vocês reconhecem esse nome Owen Fundador do Museu de História Natural de Londres Com base nas observações do Megalossauro E de duas outras espécies de... De animais que foram descobertos Que foram o Iguanodonte e o Rilaeossauro Ou Riliossauro, sei lá como é que fala Rilaeossauro Sempre falei Rilaeossauro Mas enfim, o Iguanodonte Muita gente pensa que ele que foi o primeiro dinossauro Mas não, foi o Megalossauro Na época, o Megalossauro foi ofuscado pelas descobertas de esqueletos de répteis marinhos gigantes Como o Iquichossauro, o Plesiossauro Dos espécies descobertas na costa sul da Inglaterra Pela paleontóloga Mary Anning Então muita gente ignorou o... O Megalossauro por anos Por causa da descoberta de répteis marinhos e tal Que não são dinossauros Pra quem não sabe Iquichossauro E Plesiossauro Não é dinossauro É répteis marinhos Aí... Apesar disso O Megalossauro se manteve em seu... Manteve em seu encanto pré-histórico Uma criatura que não existe mais Charles Dixon Amigo de Owen Imaginou o Megalossauro Varrangando pelas ruas lamacentas De Londres Em seu romance A Casa Sombria Em 1852 É... O Megalossauro foi o primeiro dinossauro a aparecer em livros Ele apareceu no romance A Casa Sombria Mas ele... Mas depois eu mostro pra vocês como é que o Megalossauro era no... No... Mais... Aqui mais tarde no vídeo Ó... O Megalossauro Ele também foi uma das três estátuas de dinossauro do... Crystal Palace de... De... De Londres Aí teve um erro na digitação aqui 1857 Né? É... 1857 A estátua permanece até hoje no local E o formato da cabeça Que sabemos que o réptil tinha 6 metros E andava sobre duas pernas Não quatro É... Era bem diferente essa estátua No... Nos tempos da Terra-média É... É porque... É assim galera Deixa eu explicar uma coisa No tempo da Terra-média As pessoas pensavam Que os dinossauros eram... Que os... Os... As descobertas de fósseis Eles pensavam que eram tudo dragão O... O Drake O River Mas na verdade era tudo dinossauro E outras criaturas pré-históricas Mas na época que os... Que o... Que as galeras lá As pessoas da época média E da época pré-histórica Descobriam esses fósseis Eles pensavam que eram dragões Foi daí que surgiu o mito do dragão Foi daí que surgiram os mitos dos dragões Por isso que os dragões são parecidos com os dinossauros Né? Os dragões são os dinossauros De acordo com... A... A Terra-média Entenderam? Aí daí que veio o mito De que eles gospe em fogo e tal Eu já não sei de onde veio Mas... Eu posso fazer um vídeo explicando A relação entre dinossauro e dragão Bom O megalossauro Vamos falar do megalossauro em si O megalossauro era um dinossauro Terópode Da família megalossauridae Medindo 9 metros de comprimento 2 metros de altura E pesando 1 tonelada Inicialmente o megalossauro foi descrito Como uma espécie de lagarto gigante Como eu falei aqui Ele tinha 4 pernas Ele... Ele... E sendo bem diferente do que se conhece um dinossauro atualmente Ele era um lagartão Assim O povo pensava... O povo era meio maluco na época Pensava que ele era um lagartão Não era maluco, quero dizer É que na época não tinha estudo suficiente Não tinha fósseis suficiente Na... Mas... Mas o megalossauro ele era carnívoro Obviamente Ele caçava outros dinossauros Ele era igual o tiranossauro rex Ele era um avô do tiranossauro rex Porque ele viveu no período jurássico No período jurássico médio Tá até aqui a... Tá até aqui o link da wikipedia Olha Ó E... É Pelo jeito Pelo jeito ele era um dinossauro comum Um dinossauro como a gente conhece Igual o tiranossauro Mas a história do megalossauro Ela é muito interessante Porque mostra pra gente como começou essa história do primeiro dinossauro Como vê a história do primeiro dinossauro Nossa É o primeiro dinossauro E não sei o que Mano É muito foda essa história Veio E... O espin... O espinossauro? Não Caralho O megalossauro Ele... Inspirou também muito a... Muito na cultura popular Né Essa história do megalossauro Ela inspirou muito na cultura popular Por exemplo Sabe o dino? O dino da selvassauro Na sitcom Família Dinossauro Ele é um megalossauro Tanto que no primeiro episódio Ele é chamado de O Poderoso Megalossauro O nome do primeiro episódio Inclusive da série É O Poderoso Megalossauro É uma referência ao megalossauro E o dino é um megalossauro E tem dinossauros de... Tem vários dinossauros Um dia eu faço um vídeo explicando A espécie dos vários dinossauros De Família Dinossauro também Eu quero fazer um... Quero fazer vários vídeos Dessa série Papo Jurássico aqui E... Outra... Outra coisa na cultura popular É que o Richard Owen Ele ficou conhecido como... Como... O Richard Owen Ele foi homenageado Na... Na trilogia Jurassic World A sequência da trilogia Jurassic Park Ele foi homenageado Quando puseram o nome dele Puseram o nome de Owen Grady No protagonista Personagem interpretado por... 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 Chris Pratt É... Chris Pratt O Chris Pratt Interpretou Owen Grady Esse Owen Grady foi... Foi... É o nome do... Do Richard Owen Inspirado no... No... Inspirado no anatomista Que deu o nome dinossauro E... Mano... Essa história é muito foda Mano Porque ela mostra a... A história Mostra como William Buckland Foi... Foi importante pra história Dos dinossauros E tudo mais É um... É foda mano É muito foda essa história E... A história E essas curiosidades De que o megalossauro Era um lagartão E não sei o que E depois virou um dinossauro Mais moderno Foi... É muito da hora Velho Muito da hora A minha conclusão Agora vamos pra minha conclusão A minha conclusão É de que a gente Teve um dinossauro Muito foda descoberto E isso Iniciou A... A... O fato de que a gente tem Vários dinossauros Vários dinossauros hoje Pra quem não sabe Eles só são Eles só são Como eu posso dizer Os dinossauros Hoje em dia Eles são O que são hoje Graças a... A descoberta do megalossauro Então o megalossauro É o dinossauro Mais importante Depois do T-rex Na minha opinião Então é isso O megalossauro É o dinossauro Mais importante Do T... Na minha opinião Depois do T-rex Porque mesmo que o T-rex Tenha... Tenha popularizado Os dinossauros O megalossauro Foi quem começou tudo Então... É... É legal a gente saber Como surgiu o megalossauro Como foi a... A... Criação do megalossauro E tal E como... O megalossauro Virou Sem dúvidas Um dos melhores dinossauros Já descobertos Então É só isso galera Espero que vocês tenham gostado Do vídeo Essa história Ficou muito da hora Eu gostei muito de... Pesquisar sobre o megalossauro Um pouco mais Eu vou aprender muito Nessa série Assim como vocês Então... É só isso galera Valeu, falou E até mais pessoal Até o próximo vídeo Onde eu posso fazer Mais... Vídeos de Papo Jurássico E vai ter outras séries Aqui no canal também Analisando vários... Vários jogos E vários dinossauros E vários... E vários... E qualquer outra coisa Da cultura geek Ou da cultura paleontológica Então é isso Valeu, falou E até mais